Dig, dig, joy, dig, joy, papai Vem rimar comigo Dig, dig, joy, dig, joy, papai Vem ser meu amigo Dig, dig, joy, dig, joy, papai Esse é mais um vídeo Chega, acabou, não tem mais graça Fala galera, tranquilidade total, meu filhinho no ar, hein? Vocês viram só, vocês estão reparando aqui, olha só Estou deixando o bigode crescer, está ficando uma merda Está ficando horrível, estou parecendo um caminhoneiro Não, caminhoneiro seja horrível, mas eu, se fosse um caminhoneiro Seria horrível, entendeu? Enfim, hoje estamos de volta para mais um vídeo de react de rima Que vocês adoram Só uma adenda aqui, vocês chegaram a assistir o vídeo de eu tomando susto Saiu anteontem, ontem, não sei Saiu esses dias aí, e mano, vocês racharam o bico Quem não assistiu, juro por Deus, assiste lá Tente não se assustar, mano, eu sou muito cagão Muito cagão, muito, muito Vocês vão curtir, assiste lá Está muito bom o vídeo Enfim, como eu disse, estamos aqui para mais um react de rima Vocês já estão acostumados, já sabem, estão cansados de saber Vídeo novo todo dia aqui, 9 horas no canal E dessa vez eu vou pegar um comentário num dos últimos vídeos de rima que eu postei Que foi do Rimas Elaboradas HD Ele comentou Reage a crianças humilhando os adultos na rima Dois foguinhos, eu acho que deve ser um vídeo deles mesmo Mas não tem problema, se for bom a gente reage aqui Crianças humilhando adultos na rima Vai lá, pesquisa, vamos ver o que aparece Está aqui os vídeos Deve ser isso aqui, 12 milhões de reais Provavelmente deve ser isso aqui Criança botando os adultos para chorar na rima Boa, muito bom, vai ser isso aqui mesmo E é o seguinte, antes de tudo Se você quiser assistir os vídeos aqui no canal Não esquece de se inscrever aqui embaixo É de graça, é só clicar para se inscrever Vai ficar inscrito aí, você vai receber os vídeos E também dá o likezinho aí para mostrar que você gostou do vídeo Comenta também que vídeo vocês querem que eu ver Vai lá no Instagram, manda Enfim, está tudo aí na tela Você já sabe o ritual padrão Vamos lá para o vídeo Colocar meu fone reactor brasileiro aqui Vambora, diga, 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 papai Vou dar play no vídeo, dá play, olha lá Comenta a tela Nossa senhora, espera aí Está na propaganda do canal do cara aqui Não tem problema Vai, vai lá, aqui, aqui, olha Quem que é a criança aqui? Mas isso aí, gente, espera aí Isso aí também não é uma criança, né Esse moleque deve ter o quê? Uns 15, 16 anos? Espera aí, criança para mim é até uns 12, no máximo Estourando Subiu dos 12, já começa a ser aquele pré-adolescente Mas vamos embora, olha Ei Ei Ó, 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 presta atenção, presta atenção, hã, hã, quer falar de Egito, moleque, falou até de Ana Maria Braga, que essa feiura é do Egito, deve ser Ana Maria Braga, olha que fita batalha, parceiro, por isso aqui, quer matar de Nuz? Você deve jogar CS, mas deve ser a Nuz. Cala a boca, sem escroto, Ana Maria Braga, você é o Loro José, é um fã stand da Globo, o Tavo, por isso meu mano não é manchete, porque vem pra batalha, mas tem que ser o Loro José, mas não lembro o que era que ele falava, mas não é estranho. Você manda rir e eu falo, farra assim, farra assim, farra assim. Pista, Elio. Ei, ei. Pou, dou, 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 dou. Você é o Loro José, você só se afunda, quer dizer que o cara te controla enfiando o braço na sua puta. Eu já tinha visto, eu sabia que eu já tinha visto essa pula. Ei, ei. Aí acabou, né? O famoso fatality. Aí! É, tinha acabado, já. Ei, ei, ei. Bora, as crianças, agora sim. Ei! Quem que é a criança aí? Não sei se é o da direita ou se é o da esquerda. Acho que os dois são crianças, né? Pãe. Ei! Tá suave, tá indo. Pinta, você é tão feio que você joga água pinta pra você. Olha só, me evoluiu. E a buchinha que você usa aqui, nós chamamos de bom frio. Foi meio merda essa aí, na real. Até agora, não sei quem foi a criança que humilhou, né? Que colocou o adulto pra chorar. Porque pra mim, o da esquerda tinha a voz mais fina. Mas o da direita era a menor. Aí, enfim, vocês entenderam. Vamos continuar. Ei! Que que a pessoa tem uma mão saindo da perna dela? Que isso, gente? Não que eu tô juizuando, mas presta atenção. Olha lá. Que isso, cara? Ah, ela tá com as mangas. Ah, tá. Entendi. Vamos lá. Do nada, uma mão balançando aqui embaixo. Ah, mas não tá, tipo, humilhação, humilhação, né, mano? Ai, ai. Croc, esse, maluco, eu já vi. Ninguém é criança aí, jovem. Colocaram o vídeo só pra encher a linguiça. Pra dar uns dois minutos, né? Olha lá. Ei! Esse aí eu já vi, já, velho. Certeza. Mas esse não tem nada a ver. Nossa, eu não consigo escutar nada dessa porra. Você já sabe, né? Não entendi nada, velho. Moleque, quando eu falo que eu não entendi, não é porque eu não entendi a rima. Eu entendi o que ele falou. Quer dizer, eu não entendi o que ele falou, porque ele tá berrando. Não consigo escutar. Pra mim, tá tipo... É tipo isso. Eu acho que é por causa do fone, sei lá. Não dá pra assistir essas batalhas de rima de fone. Às vezes, quando eu assisto pelo celular, reassisto meu vídeo, eu consigo entender, mas na hora aqui, mano, não faz sentido nenhum. Mas vai, continua, vai. Vai, 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 vai. Ei! 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 Põe as crianças pra rimar nessa porra. Ei! Oroche e Tiaguinho. Oroche é pica também. Vai, Tiaguinho. Ei! 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 Quando nasceu, te jogaram na cocaína. O bagulho é doido, meu parceiro no sapatinho. MC Oroche contra o filho do Mr. Bean. Não! Eu nunca vou lá, eu sou o caína. Só que nessa vida agora eu faço rima. Eu sou o Mr. Bean, não, seu vacilão. Eu te ganho na rima e na gente com ação. Se instrutora, sua rima tem isso ao fim. Mas que se foda, também não tem problema. A esquerda tem muito cara de vou matar a criança. Eu sou cria de pedreiro. Eu vim pra quebrar a parede. Uau! Essa aqui você não entendeu. E é por isso o movimento não fortaleceu. A Edilzão, você é do Rio de Janeiro. E é por isso eu mando a referência que eu sou ligeiro. E você manda a camisa, na moral, patente, cadente, pede, peste lá, cadente, mas não vira marechal. Aí é por isso que você sabe que você não sabe. Então você tá ligado que o seu verso não cabe. E, mano, na moral, agora você tentou. Mas geral sabe que aqui você já mandou mal. E, mano, marechal é do exército sem caô. Só que só funciona a batalha aqui, você é no exército. Foi bom, mas assim, nada de botar o adulto pra chorar. Até agora nenhum adulto chorou, na real. O título é fake. Tô achando uma merda. Cadê os adultos chorando? No título do vídeo. Vocês estão me enganando. Ei. Olha lá, ele tá chorando, pôs a mão na testa. Ei, será que ele vai chorar? Não, falou que não. Chora. Faz ele chorar. Por isso, vou te matar. É que eu sou o homem das cavernas, sou treinado pra te caçar. Caralho. Eu sou tão foda que escrevi um rap e pintura um peste. Esse moleque é pique, hein? Não acabou ainda? Ah, não é. Ué, mas agora é criança contra criança? Como é que... Ou será que o adulto agora é ele? Ele cresceu em 30 minutos. Em 30 minutos atrás, ele era uma criança. Botando a outra pra chorar. Agora ele cresceu e virou o adulto que vai chorar pra outra criança. Vai continuar. Ei. Mano, na moral, não desmereça. Explica pra mim como vai ter ideia se você não tem cabeça. Uuuuh. É por isso, se prepara, parça, porque hoje é seu velório. Eu não preciso de cabeça, irmão. Até porque rap é com emoção. Você não entende porque eu dou a priorização. Ideia não é na cabeça, ela é no coração. Uuuuh. Ei, ei. E é por isso, mano, na moral, que é só papo de visão. E, mano, agora você não sabia. É que o coração aí você tem uma parada cardíaca. Uuuuh. Parada cardíaca. Só que a sua ima, mano, é espir... Eu não consigo ficar olhando pro cara fazendo beatboxing e não querer dar risada, mano. Eu reparo nas canas, nada a ver. O cara fica... Eu vou tampar ele com a mão aqui pra não ficar olhando pra ele. Eu vou esclarecer. Mano, aqui você se engana, é espirita e candomblé porque minha raiz é africana. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee caralho... até o... até o beat virou gorila. Uuuuh. Bora. Yau, yau, yau. Mas não tem ninguém chorando, até agora. Foi só o título enganando mesmo. Você fala Blood Mary e um monstro da aldeia apareceu. Então vê se entende. Isso pode ir para é franco. Eu também represento a raiz dos brancos. Você é monstro? Você é cuzão? Então me chama de Dovaquim Especialista em Matar Dagão. Dagão. É por isso você não tem vergonha de falar que é presente na boera. Aê, é MLT. Vou voltar sem criança agora. Galera, colocaram 80 rima do mesmo dia. Foi tão bom assim, eu tô achando tudo uma bosta. Quer dizer, eu tô achando uma bosta também. Que vocês ficam bravos que eu falo que tá ruim. Mas tipo assim, já vi batalhas melhor. Irmão, aprende que você é um fudido. Hoje desci sua mente e você é distraído. Ei. Acabou? Acabou, né? Isso acabou, galera. Foi esse o vídeo. Acho que foi a maior fake news que eu assisti. Ninguém chorou. Geralmente quando eu coloco assim, eu tô falando treta na batalha. Não treta muito, mas aí tem um burro do nada assim. Isso aqui ninguém chorou. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês pediram para eu ver esse vídeo. Não sei porque esse vídeo tem 12 milhões de visualizações. Mas eu vou usar esse título para o meu vídeo também. Gente, um beijo. Até o próximo vídeo. Até amanhã, 9 horas. Tchau. Tchau.